Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 20 versículos 27 a 40 Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição E lhe perguntaram mestre Moisés deixou nos escritos se alguém tiver um irmão casado E este morrer sem filhos deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora havia sete irmãos O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva E assim os sete todos morreram sem deixar filhos Por fim morreu também a mulher Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida os homens e as mulheres se casam Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participar da vida futura Nem eles se casam nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer Pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus porque ressuscitaram E que os mortos ressuscitam Moisés também o indicou Na passagem da Sarça Quando chama o Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos Mas dos vivos Pois todos vivem para ele Alguns doutores da lei disseram a Jesus Mestre tu falaste muito bem E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus Irmãos e irmãs Os judeus tinham grupos Que se constituem até como seitas Expliquemos do jeito que quisermos Mas havia por exemplo Os fariseus acreditavam na ressurreição Os saduceus não acreditavam E essas pessoas Dessa feita os saduceus Porque os fariseus muitas vezes Chegaram perto de Jesus E até Provavelmente pessoas Porque alguns doutores da lei eram Fariseus Até elogiaram no final A Jesus Mas todo mundo Ficou com a boca fechada Não tinham mais coragem de conversar com ele De fazer perguntas Os ensinamentos Os ensinamentos desse texto do evangelho E que ficam bem gravados em nosso coração Deus é o Deus dos vivos Nós acreditamos na vida eterna Outro ensinamento A pergunta dos saduceus Era também carregada de maldade Porque as pessoas pensavam Que os homens eram proprietários Das mulheres Afinal de contas Ela vai ser de quem? Quem vai ser dono dessa mulher? E Jesus disse que as coisas são diferentes Não é dessa forma Um é proprietário Outro ensinamento É que Diante de Deus Na vida da ressurreição Na vida eterna No céu Os relacionamentos Aqui dessa terra Não são levados Da mesma forma Senão a gente fica pensando Que o céu É a cópia da terra Não A terra é que tem que se espelhar no céu Nós olhamos para o céu E aquilo que Deus preparou Para os que o amam Nenhum olho pôde ver Nenhum ouvido ouviu Nenhum coração humano Pôde imaginar Palavra de vida eterna